Música Boas pessoal aqui o Dead Ice Lander para mais um episódio da segunda temporada da minha série de FM com o Benfica Pois é pessoal, estamos indo aqui para mais 3 jogos Vamos enfrentar o Vitória de Guimarães em casa para a Liga, o Estilo Vermelho em casa para a Champions e o Sporting em casa para a Liga Pois é pessoal, grande episódio Vamos então ao primeiro jogo com o Vitória de Guimarães em casa para a Liga Ok, vou só fazer aqui uma mexida no 11 Vamos aqui o 11 E pronto, acho que é isto, é este o 11 Para recebermos então o Vitória de Guimarães em casa Ok, estou aqui a virar a equipa E vamos então ver como é que corre este jogo Frente ao Guimarães Acaba por ser sempre um adversário complicado Quer seja em casa, quer seja fora Porque pronto, estou sempre perigosos em contra-ataque e tem sempre duas equipas Mas pronto, vamos então ver como é que corre este jogo Somos claramente favoritos Mas pronto, tenho que lembrar à equipa que eles são uma equipa complicada Pronto, vamos então aqui iniciar o jogo E vamos então ver como é que corre mais uma jornada de ligação de SAGRE 2013-2014 Pois é pessoal, já começou e estou aqui o jogo No Estáio da Luz, bem fica a vitória de Guimarães Vamos já, para já nós estamos a dois pontos do Sporting Em terceiro e um do Braga Com um do Antares sobre o Porto Por isso temos que ganhar este jogo Para nos mantermos então colados ali ao Braga E perto do Sporting Ui, Malac, Sion de Vitória, Barrientos, boa defesa de Artur Grande defesa de Artur Erra ali o Sion de Vitória E o Barrientos podia ter aproveitado Para inaugurar o marcador a favor do Guimarães Primeiro sinal de perigo do Guimarães no jogo Vamos ver pessoal, eu disse, eles são perigosos Ok, 24 minutos de jogo Amarelo para o jogador Não, para o Cancelo Para o jogo de Cancelo Ver o cartão amarelo Já elaborámos então a primeira meia hora desta primeira parte Para já manter-se então o 0-0 aqui em Guimarães Aqui no Estáio da Luz E acho que vai acabar a primeira parte Exatamente Acaba a primeira parte A primeira parte muito cinzenta Mas pronto, eu vou dizer à equipa Que ainda podemos ganhar isto E vamos ver como é que é esta segunda parte Mas se essa equipa Consegue jogar melhor Só houve uma situação de perigo na primeira parte E foi para o Guimarães Que quase marcava Valeu a grande defesa de Artur Que mais uma vez o salvou De mais um golo E pronto Vamos ver se a equipa realmente consegue reagir E na segunda parte É pá, no mínimo com oportunidades Gera uma boa reacção logo nisso Ora Cardoso Mas não vai lá chegar Era bem pensado ali pelo Enzo Pérez Mas pronto O passo saiu realmente muito longo E o Cardoso Pronto, não havia hipótese do lugar de lá chegar Lançamento para Silvio Silvio para Diurisic Silvio para da Bola Para Diurisic Silvio Amorim Amorim para Enzo Pérez Pérez para Silvio Silvio para Amorim Amorim para Diurisic E penalti Penalti Sobre Diurisic Eu acho que sim O jogador do Guimarães O Freire Entra de carrinho Eu acho que ele realmente faz penalti Vamos ver Creio que é o Cardoso que vai bater É pá, costuma ser ele Vamos ver Ok E é Cardoso Vai Cardoso Bate Penalti e golo Já está pessoal Óscar Taquara Cardoso Em inaugurar o marcador Nesta segunda parte 53 minutos do jogo De penalti Penalti ganho pelo Filipe Diurisic E o Cardoso A converter a gran qualidade E a pôr-nos na frente do marcador Ora a resposta do Guimarães Adi Corta Matich O Límpio Corta Matich novamente Diurisic Diurisic para Enzo Pérez Lá vai o contra-ataque Enzo Pérez O que é que vai fazer Pérez? Ainda Enzo Remate Mas grande defesa do Douglas Que grande defesa do Douglas Ali Mergulhou para a bola E fez uma excelente defesa Bate o Cantenzo Pérez Corta Freire Ainda cancele Pérez cancele Para Matich Mas não Foi o Rodrigo António Que cortou para fora Ok Já passámos então aqui O primeiro quarto da hora Desta segunda parte Já passámos então A primeira hora de jogo E estamos então na frente Para um zero Livro para Barrientes Bate livre Barrientes Corta Cardoso Completa Diurisic Bola para João Amorim Juta para a frente É para Ricardo Ganha Silvio Lá vai Silvio Para lançar o contra-ataque Da Freire atrasar Para a segunda vitória Silvio novamente Ainda Silvio Para Diurisic Diurisic bem jogado Para Cardoso Grande passo Diurisic pode marcar o golo Já está pessoal Cardoso A bizarro na partida E mais uma vez Silvio Diurisic está na jogada Na primeira vez Acabou por ganhar o penalti Neste Mas um grande passo Para Cardoso Passo de gênio A livre do Diurisic E a isolar o Cardoso Que aos 70 minutos do jogo Acabou então Por fazer o 2-0 E a minha equipa Já está então na frente Com uma vantagem confortável No marcador Vamos ver Eu vou então aqui Refrescar a equipa Vai entrar o André Gomes Para o lugar do Matich Entra o Lima Para o lugar do Cardoso E pode entrar Será o Cavaleiro Exato Entra o Cavaleiro Para o lugar do Diurisic Eu vou então aqui Confirmar as substituições E pronto Vamos então ver Como é que corre Como é que corre Em estes últimos 20 minutos De jogo Para já Estamos a ganhar Bastante pacificamente Para assim dizer Há o Guimarães Por 2-0 Que Ficou logo aquela Sessão de perigo Na primeira parte Mas desde aí Não tem conseguido Desperto da nossa Baliza com perigo E pronto A equipa tem Sabido responder bem Soube realmente Responder bem Na Bola no início Na segunda parte Marcou logo o Cardoso 1-0 E depois Já perto dos 70 Normalmente o Cardoso Marcou o golo Da tranquilidade Joga agora a minha equipa Silvio Há vai Silvio Para Enzo Pérez Ainda Enzo Ataca Enzo pela esquerda Atrasa para Silvio Silvio para Steven Vitória Ainda Steven Vitória Para André Gomes Mal André Gomes perde a bola Sudani Para aproveitar o Vitória Bem Luizão no corte Há vai Luizão Para Cancelo André Gomes Cancelo Ataca João Cancelo João Cancelo Para Sálvio Ainda Sálvio Para Lima O que é que ele vai fazer Lima E penalti Penalti Mais que claro Eu acho que este aqui Ainda é mais claro Que o outro Na dia É cometer penalti Sobre Lima Lá vai Lima Bate penalti Gol Já está pessoal Lima A fazer então O trejeiro E já estamos então Na frente Com uma vantagem De 3 golos Lima De penalti A fazer então O trejeiro Pronto É um penalti claríssimo Lima ganha o penalti E acaba por o marcar E faz então O trejeiro E pronto Uma vitória confortável Sobre o Guimarães Para estancarmos Estancarmos Realmente a série de maus Os resultados Que estávamos a ter Tínhamos empatado Com a Académica Tínhamos perdido Com o Valencia O Ivo Aqui a defesa Do Arthur E na canto Parou o Guimarães Acima da hora Pronto Tínhamos realmente Tínhamos tido Uns maus resultados E por isso Pronto É sempre bom Não chega a goleado Ao trejeiro Mas pronto De Uricicis Fez essa final Realmente o aumento De Uricicis Está nos dois primeiros golos É ele que Faz a assistência Para o segundo Ganha o penalti Do primeiro E por isso Claramente O aumento De Uricicis Não Não foi o aumento De jogo Mas fez um grande jogo Cardoso foi o aumento De jogo Com prestação de nove Marcou dois golos Pronto pessoal Ganhamos então Por trejeiro Ao Guimarães Em casa Uma vitória Importantíssima Sem dúvida nenhuma Foi uma vitória Importantíssima Já que No último episódio Tivemos Dois resultados Complicados Empatámos Com a Académica Fora A um E Perdemos Antes desse jogo Com o Valencia Desculpa pessoal Para a Champions Por 4-1 Por isso Foi bom Voltarmos Às vitórias Ainda por cima Com o Trejeiro Não chega a goleada Eu acho Mas É um resultado Folgado Que é sempre bom E não sofremos golos Que ainda É melhor Pronto Vamos então aqui Avançar Para o próximo jogo Que é com O Estrela Vermelha Vamos então Defrontar o Estrela Vermelha Para a Champions Durante o 3 dias Desse jogo Ele está Acho que está aqui A processar Um jogo Não É só agora o jogo O Porto vai então Defrontar o Passos Ferreira Fora Vamos ver Se o Passos Ferreira Não faz aqui uma gracinha Nós estamos à frente do Porto Mas mesmo assim Ai pá Quanto mais vantagem Melhor Não acham Pronto Vamos ver Se o Se o Passos É uma gracinha Mas não O Porto ganha então Por 4-1 Na mata real Vamos então aqui A caixa de Correio Isto não interessa Vamos então aqui A avançar Ai Estão descontento Ó pá Não vou estar a falar com ele Não tenho mais que fazer Pronto Estamos aí Estou aqui No último dia de jogos Desta jornada Liga Jogos dos nossos adversários Para já Das equipas que estão à nossa frente Seja Sporting e Braga Sporting Joga em casa com o Beira Mar E o Braga joga em casa Com o Nacional da Madeira Vamos ver Que resultados É que ambos fazem É pá Se empatassem Estou a ver Um empatezinho Estou a ver Já não era mal Eu acho que Ajudava-nos bastante O empatezinho Pá Dos dois Mas pronto Acaba por Eu sei que é complicado Por isso Pronto A Académica Ganha 4-0 Estoril Fogo A Académica Parece que Está lançado A fazer uma boa temporada Pá Ganha 4-0 Estoril Conseguiu empatar Conosco A 1 Em casa Por isso Acho que está lançado Para fazer uma boa época A Académica Vamos ver Ok Estou aqui a processar Como vocês sabem Isto demora sempre um bocado A processar Ui O Rioave ganhou 3-2 O Neandamadeira Ali à rasquinha Estava a ganhar por 2-0 O Neandamadeira fez o 2-1 O Rioave fez o 3-1 E o Neandamadeira fez o 3-2 Pá Aquilo Os últimos minutos Devem ter sido Pá Devem ter sido lixados Pá Pronto Ok Vamos então esperar Enquanto está aqui A processar Os jogos Não deve demorar assim Muito Acho eu Já processou aqui 3 Pronto Já deve estar Pronto Já acabou O Sporting ganhou 4-0 Ao Beramar em casa E o Braga ganhou 2-1 Ao Nacional Da Madeira E o Felipe Nesses Foi expulso aos 29 minutos Ópá Teram uma sorte Mas pronto Vamos então aqui avançar Isto não interessa Ok Vamos então aqui avançar Para o jogo com o Husto da Lua Vermelha Boa ciência esperada Ainda bem Vou então aqui A conferência de imprensa Vou tentar despachar aqui Na lista de espada Ok 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 Temos excelente hipóteses Ok Vamos então aqui A mandar a conferência de imprensa A se tem a conferência de na vitória E vamos então aqui avançar Estamos então É um dia do jogo com o Estrela Vermelha É pá Isto Passaste tudo à frente Ok Temos então aqui o Arthur E o Cardoso Na equipa da semana Não temos aqui ninguém Não temos aqui ninguém E aqui Não somos nós Ficámos em segundo lugar No treinador do No prémio treinador do mês Quem ficou em primeiro Foi o José Pesaro Do Braga Nós ficámos então em segundo E em terceiro ficou Acho que foi o Sporting Acho eu Mas não tinha certeza Pronto Ok Vamos ver porquê que isto Parou pá Ah pronto Estamos então no dia do jogo Com o Estrela Vermelha Jogamos então com o Estrela Vermelha Em casa Para a UEFA Champions League Um jogo complicado Eu vou apostar Na esquerda E vou levar O Retta Viscaya Em vez do Ivan Cavaleiro Se calhar aposto O Ivan André Almeida Na direita Em vez do Cancelo E Neto No meio Em vez do Steam de Vitória Pronto pessoal Eu vou só mudar aqui uma coisa Não sei porquê que estava aqui Em apoiar Mas pronto Não no automático Pronto Vamos então aqui enviar a equipa Vamos então aqui enviar a equipa Para este jogo Com o Estrela Vermelha Em casa É a segunda jornada Da fase de grupos Da UEFA Champions League Na primeira Perdemos Se bem se lembra Com o Valencia Numa estrela por 4-1 É pá Num jogo Muito mal para nós Porque Exatamente Depois de nós Empatarmos Quase na jogada A seguir O Luizão faz um erro Tremendo A tentar atrasar a bola A Porto E o Valencia faz 2-1 Depois de uma altura Em que eu tentei arriscar Fui à procura do empate Saiu um jogador Lesionado E já não tinha mais substituição Já não me lembro de quem E pronto Já com menos 2 Acabamos por sofrer 2 golos E perder por 4-1 É uma lutada Um bocado injusto Mas pronto Comecei então aqui o jogo Nos Taio da Luz É a segunda jornada Da fase de grupos Da UEFA Champions League Defrontamos então O Estrela Vermelha Em casa Temos que ganhar O jogo Além de ser em casa É contra a equipa Teoricamente mais fácil O Zenit está para já A vencer o Valencia Por um zero Gol do 1 Ganha de Orisicic Nas alturas Sálvio Lá vai Sálvio Em que a salve O que é que ele vai fazer Lá vai Sálvio Remate Mas Dragicevic A agarrar a bola E evitar aqui Então O nosso Evitar que o salve Vira ao nosso marcador Matic Lá vai Matic Para Amorim Amorim Atrada para Luizão Lá vai Luizão O que é que vai fazer Luizão Para Passa para Matic Matics para Amorim Amorim para Gaitan Lá vai Gaitan Pode marcar E Dragicevic A defender Para já Em destaque O guarda-redes O Estrela Vermelha A conseguir evitar Que a minha equipa Marcasse Para já Dois golos Kozic Para Zindelic Zindelic Para Svetkovic Kozic Svetkovic Svetkovic Kozic Petkovic Mas vem Artur Ali a agarrar a bola Vai Artur Para Neto Luiz Neto Joga na esquerda Em Silvio Silvio para Amorim Amorim para Gaitan Ataca Gaitan Pelo lado esquerdo Grande arrancada De Gaitan O que é que ele vai fazer Gaitan Pode marcar o golo Já está pessoal Nicolás Gaitan Ainda abra o marcador 16 minutos De jogo Que grande arrancada Da esquerda Para o meio Do Gaitan Entrou na área Do Estrela Vermelha Sem qualquer oposição E acabou então Por marcar O Luz E já estamos então Na frente do marcador Já merecíamos Sem dúvida nenhuma Só não estamos a ganhar Por mais Graças ao guarda-redes Do Estrela Vermelha O Kozic Exatamente Fez duas grandes defresas Que evitou Para já Que nós tivéssemos Ganhar por mais Ganha ali Amorim Mas depois perde Zé Kovic Bem Amorim Gaitan Apai Gaitan Novamente pela esquerda Ui desta vez não passa Zé Kovic Lá vai Zé Kovic Ainda Zé Kovic Atrasa para Kozic Bem o Lijneto Atento Cortar aquele passe Ainda Neto Para Matich Matich para Diorisic Sálvio Ataca Sálvio Para Cardoso Cardoso O cruzamento Diorisic Golou Já está pessoal Filipe Diorisic A se fazer então O 2-0 Já estamos então Na frente Do marcador Com uma vantagem De dois golos Dois golos É o primeiro golo De Filipe Diorisic Ao serviço Do Benfica Grande cruzamento Do Cardoso Pela esquerda E o Diorisic Estava lá E de cabeça E fez então O 2-0 Ok Eu vou dizer A equipa Que estão a jogar Bem Estou contente Com a exibição Deles E vamos ver Se eles não se amolecem Na segunda parte Por preparar De fazer uma grande exibição O Estrela Vermelha Não conseguiu criar Assim Grande perigo Sem ser aquele Que a baseamento Que o Arthur agarrou Mas isso Não posso dizer Que tenha sido Uma jogada De grande perigo E pronto Nós já podíamos Já meter a ganhar Por 4-0 No duas grandes defesas Do guarda-redes Do Estrela Vermelha Pronto Já comecei Estou aqui A segunda parte No Estáio da Luz Para já Estamos então A vencer O Estrela Vermelha Por 2-0 Golos de Filipe Diorisic E de Nicolás Gaitan O Zenit Está a dar 4-0 A Valência Gaitan bate O Canto Luizão Podia ter feito O 3-0 Podia ter acabado Com o jogo Agora aqui Luizão Canto muito bem Batido pelo Gaitan Mas o Luizão A cabecear por cima Como eu estava a dizer O Zenit Já está a dar 4-0 Ao Valência Epá O Zenit Parece que está realmente Muito forte 4-0 Ao Valência Para já Que o Zenit Está a ganhar Mas vamos ver Ui Já passou muito tempo Estava aqui a distrair Mas passou aqui Muitos tempo Vou estar aqui A mexer na equipa Vou mandar a equipa Controlar Não vale a pena Continuar no ataque Vou atacar Ok Controlar Pronto Vou mexer Então aqui na equipa Andrei Gomes Que é o lugar do Amorim Pode ser Enzo Pérez Não Se tiver no Vitória Jogando naquela posição Exatamente Se tiver no Vitória Aqui para Trinco E se calhar Lima Ou O Retta Que tem jogado menos Ok Pronto O Retta E pronto São estas Estas então As minhas 3 alterações Procurei mais Refescar a equipa Já que estamos a ganhar Confortávelmente Por 2 Zeros O Estelar Vermelha Ainda não criou o perigo Que nós podemos já estar a ganhar Por 4 Zeros Por isso pronto Acho que é o que eu Posso fazer É refrescar a equipa E mandar a equipa Controlar um bocadinho mais o jogo Não há necessidade De continuarmos no atacar Pronto Está então a fazer As alterações táticas Que já fez Ok E pronto Continua então o jogo E vamos ver Estamos cada vez então Mais próximos Do 1 minuto 90 Vamos então entrar Na compensação Na compensação O árbitro 2 minutos de compensação Svetkovic Ganha-se Tio em Vitória Traza para André Almeida O Retta Sálvio Lá vai Sálvio Remate de Sálvio Mas completamente desviado Deste o Mato de Sálvio E a bola acabou por sair Para Ponta Peblisa Para o Guarda-redes Estelar Vermelha Que acabou por não bater E acaba o jogo Ganhamos então Por 2-0 Estelar Vermelha Grande inspeção da minha equipa Dominámos o jogo Desde o início O Estelar Vermelha Nem sequer criou o perigo Podemos ter que ir por 4-0 Não fosse Até 5-0 Não fosse 2 grandes defesas Do Do guarda-redes Estelar Vermelha E um falhanço Do Arthur Estamos então Em terceiro Com 3 pontos Devido à derrota À vitória do Zenit Por 4-1 Em casa Frente ao Valencia Que teve o Máthia Expulso aos 41 Mas já estavam a perder Por 3-0 Mas pronto Soldado ainda reduziu Estamos então A terceiro Com os mesmos pontos Que Valencia Em primeiro vai o Zenit Com 4 pontos Recebemos então 1 milhão Pela vitória E vou então Para a conferência De imprensa Ok Absolutamente fantástico Ok Pronto Vamos então A conferência De imprensa A excelência Elogia Exibição De Jurisic Que se estirou A marcar Ao serviço Do Benfica Pronto Estamos então A 4 dias do jogo Com o Sporting O último jogo Deste episódio Se calhar O mais importante Porque o Sporting está em primas Se conseguimos ganhar O Sporting Em casa Conseguimos Vamos para o primeiro lugar Caso Vamos para o primeiro lugar Caso O Braga Empate Mas ao menos Passamos o Sporting Caso Consigamos vencer E ele está então Aqui a processar Os outros jogos Da Champions Nomeadamente O jogo do Porto Que joga com o Andralec Se não me engano Em casa O Barcelona Ganha então Por 6-1 Ao Molde Com 2 golos De Messi Vamos esperar então Aqui por mais resultados Para vermos também Então O resultado do Porto De frente ao Andralec Ou Anderlec Como preferirem Desses dois O Lyon ganha por 2-0 Ao Bratislava E gol do Laka A Z De 88 Malbranco A 90 mais 3 Que vitória mais Fogo Opa E aí Gol A Z 88 E gol A Z 98 Pronto O Schalke Levem 4-0 Do United Com 3 golos O Rooney E Um do Kagawa Ou Kagawa Como preferirem Não acho que é Kagawa Mas pronto Há quem diga Kagawa Mas pronto Acho que é Kagawa Ficou um bocado mal Kagawa Não acho Pois O Dinamo Que ganhou Por 2-0 Dortmund Com um alto golo Do Weidenfeller O guarda-reiro Do Dortmund Um pouquinho surpreendente Eu acho Mas pronto Dois golos do Reus É um grande jogador Este Marco Reus Por acaso Mas pronto Ajax 2 SK O Porto Ganhou Por 1-0 Under Lake Com um jogador Do Under Lake Expulsou 66 Vamos então ver Isto aqui Não interessa Vamos então aqui Avançar Estamos então agora A 3 dias do jogo Com o Sporting Para ler O último jogo Deste episódio Vamos então ver Como é que corre Este jogo Pessoal Vai ser um jogo Importante Se conseguimos vencer Se conseguimos Ui Ofereço o Iturbe Olha Olha Vou pôr o contrato O Iturbe Está sem clube Exatamente Por isso Vou ter o equipo Por um contrato O Iturbe E pronto Parece que vamos conseguir Contratar o Iturbe Pessoal Será Será que vamos conseguir Contratar o Iturbe É um jogador Sinceramente que eu apreci O que eu acho Que o Porto Está a queimar Mas pronto Vamos então aqui A conferência de imprensa Antes do ler Vida 2ª de circular Ok Favoritos Ok 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 Pronto Vamos então aqui sair Da conferência de imprensa Ok A acelera vai com tudo Contra o Sporting Como sempre E pronto Estamos então A um dia do jogo Mais importante Provavelmente deste episódio O derby da 2ª circular Da 1ª volta Recebemos o Sporting Em nossa casa Numa altura em que estamos Em 3º lugar A 2 pontos do Sporting E a 1 do Braga Ou seja Um jogo importantíssimo Caso consigamos uma vitória Frente ao Sporting em casa O que eu Definitivamente espero Pronto A União da Madeira Vai jogar contra o Passos Ferreira No 1º jogo desta jornada Já vemos o resultado Não é que nos interesse muito Mas pronto Vamos então esperar Quanto ele está por ser Esse resultado Deve ser rápido É só um jogo Por isso Costuma ser rápido Não é só um jogo Exato A União da Madeira Ganha 4-0 Ao Passos Ferreira Ok Isto Não interessa Vamos então aqui avançar Chegámos então finalmente Ao dia do grande jogo Vamos então Defrontar O Sporting Para a Liga O derby da 2ª circular Da 1ª volta Pessoal Pois é Pois é pessoal Pois é Derby da 2ª circular Da 1ª volta Frente ao Sporting O Sporting está em 1º com 15 pontos Acho eu Não sei Só sei que está com mais Dois que nós E depois A União da Madeira Atrás do Sporting Veio o Braga Com mais um que nós Pois é pessoal O Braga que nesta jornada Desloca-se a casa da Académica Na 2ª feira Exatamente Nós estamos no domingo Ainda vamos ver o resultado Do Porto Antes do jogo O que vai ser Eu acho que é sempre bom O resultado dos adversários Direitos Antes Mas pronto Vamos então esperar aqui Um bocadinho Enquanto isto está a processar E vemos também Um resultado do Porto Que já é em casa Com o Setúbal Exatamente Que é pá Eu devido que eles percam Ou até que empatem Mas pronto Vamos ver aqui Oh O Porto Empatou Em casa Com o Setúbal Temos que aproveitar isto O Porto acaba de empatar Em casa Com a vitória de Setúbal E nós experimentamos então O Sporting em casa Vamos então ver Como é que corre este jogo Pessoal Jogo enorme aqui No estaio da luz E eu vou se calhar aqui Convocar o Aymar E tiro Tenho que dar aqui Uma oportunidade ao Aymar No que Não ganho ainda Se passa comigo Tiro lá Johnny Pronto Pessoal Este o nosso 11 Não vou mudar o 11 Vai ser este A equipa está a jogar bem Por isso vou manter o mesmo 11 Então este o nosso 11 Para o deriv da segunda circular Vou então aqui virar a equipa E vamos ver Se conseguimos aqui uma vitória Caso conseguimos uma vitória Ficamos com 4 pontos De vantagem sobre o Porto Estão a ver o que isto é 4 pontos de vantagem É muito E além disso Ficamos com 1 ponto de vantagem Sobre o Sporting Pessoal Por isso Eu espero que a equipa Esteja motivada Eu acho que a equipa Está muito motivada Depois das 2 vitórias Frente a Guimarães E a Estrela Vermelha Por isso vamos ver Ok Estou totalmente Espero totalmente Que mantenham a série de resultados E vençamos este jogo O Arturo pareceu motivado E vamos então aqui Iniciar o jogo Pessoal No Estáio da Luz Ok Vamos então aqui esperar Começo então o jogo Aqui no Estáio da Luz É o derby da segunda circular Da primeira volta Recebemos então o Sporting Em casa Numa altura Que temos A 2 pontos Do Sporting Que está para já Em primeiro E que podemos Caso conseguimos Uma vitória Ficar com 4 de vantagem Sobre o Porto E infato Estou em casa Com a vitória de Setúbal 1 Pois é pessoal Canto para Gaitan Pato canto Gaitan Navarra Gaitan A cabecear Navarra Podíamos ter Não foi o Gaitan Não vi quem é que foi Mas Cabeceamento ali De um jogador Minha tipo A Navarra Podíamos ter inaugurado O marcador Neste canto Estou ali batido Pelo Gaitan Vamos ver Já elaborámos Então os primeiros 25 minutos De jogo Para já Uma única oportunidade E isso foi para nós Vamos ver Ali ao golo do Sporting Ao golo do Sporting Livro Muito bem batido Pelo vosso vincel A bola ainda bate na trave E acaba por entrar O Sporting É a primeira vez Que chega a cumprigar A nossa beleza Acaba por marcar Um bocadinho injusto Mas pronto Vamos ver Se a minha equipa Consegui responder Ainda nesta primeira parte Era importante Se a minha equipa Consegui-se ainda Responder Nesta primeira parte Vamos ver Ok Falta então Já menos 5 minutos Para o fim Nesta primeira parte Silvio leva amarelo Não sei porquê E 2 minutos Compensação E acaba então A primeira parte Para já o Sporting Está a vencer Por um zero Vou dizer a equipa Que ainda conseguimos Se deixou com uma vitória Foi um bocado injusto Nós Pronto Mas o Sporting Realmente foi mais eficaz Que nós chegou lá A nossa beleza uma vez Marcou Nós chegámos Primeiro a baliza do Sporting E capseámos Há trave Se não me engano Exatamente há trave E pronto Vamos então aqui Avançar para a segunda parte Vamos ver como é que é Esta segunda parte Se conseguimos dar a volta Começo então aqui A segunda parte No Estádio da Luz É o derby da segunda circular Pessoal Bem fica Sporting Da primeira volta E vamos então ver Se conseguimos então Dar a volta Ao marcador Nesta segunda parte Ok Lançamos Livro para Silvio Luís Neto Neto para Duricic Amorim Amorim para Matich Matich para Neto Neto para Sálvio Lá vai Sálvio Vem cá Sálvio pela direita O que é que ele vai fazer Ainda Sálvio Vai para o meio Sálvio Ainda Sálvio Virou-se Sálvio Mantei a bola O cruzamento Gaitan golou Já está pessoal O que? Não acredito Não acredito Gaitan estava fora de jogo Eu não acho Eu sinceramente não acho Eu acho que o quarto se enganou Eu acho que o auxiliar se enganou O Gaitan não estava fora de jogo Canto para Gaitan Luísão Neto E a bola não entra A bola não quer entrar pessoal Não quer entrar Ai Há duas Por duas vezes já podíamos ter empatado o jogo Eu sinceramente acho que o Gaitan não estava fora de jogo Para mim o Gaitan não estava fora de jogo pessoal Não me parece que de todo o Gaitan estivesse fora de jogo Mas pronto 68 minutos de jogo Eu vou refrescar a equipa Não vou mudar o esquema tático Nem há a que se pareça Vou para já só refrescar a equipa Vou meter ali o André Gomes No lugar no Matich Ou se calhar não Mente o Zinho de Vitória Gostei de defesa central Acá de fazer melhor que a oposição E pronto E para já Se calhar também o Mente o Lima Exatamente O Mente o Lima Ali no lugar do Cardoso E pronto Vamos então ver o que é que isto dá O Lima No último jogo Entrou e marcou Ganhou um penalti E converteu Fez na altura O 3-0 Tentou o Guimarães No primeiro jogo deste episódio pessoal Vamos ver se esta vez Ele faz o mesmo centro em marca 67 minutos de jogo Para já o Sporting Vê-se em nossa casa Por um zero Gol fosse vincula Na primeira parte Do livre Nós já podíamos ter empatado Tivemos um golo anulado Eu acho-se um golo mal anulado Mas pronto Tivemos já um golo anulado E Uma bola Atrás e outra Quase teve para entrar Livre para Silvio Neto Neto para Aymar Mal Aymar ganha Carrilho Lá vai Carrilho Para vosso vincul Ainda vosso vincul Scars Neto Neto para Bola Ruz Vai Bola Ruz Para Não sei para quem é que era Mas bem André Almeida Sálvio Lá vai Sálvio Pode criar pico Pela direita Sálvio O cruzamento Aymar golou Já está pessoal O Pablo Aymar Este é que é mesmo golo 69 minutos de jogo Pablo El Mago Aymar A empatar o marcador A entrar E a empatar o jogo Eu disse pessoal Que não me ia arrepender Por convocar o Aymar Ele entra E empata o jogo Lá vai Sálvio A equipa vai à procura da vitória André Almeida Já está na área André Almeida O cruzamento Gaita E E que é Penalti Penalti Falta de Cédric Penalti para quem? Acho que é para o Lima Ou é para o Lima Ou é para o Aymar Vamos ver pessoal 78 minutos de jogo Lima Anda lá Lima Bate o penalti Rui Patrício Defende Eu não acredito Lima 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 a desperdiçar um penalti Que nos podia ter posto na frente Era importantíssimo Um golo nesta altura Era importantíssimo pessoal Vamos ver A equipa parece ter perdido o fulgor Depois do empate Vamos ver Livre para Gaitan Bate o livro Gaitan Corta o Nieu E na Lima Lima para Sálvio Sálvio para Amorim Amorim atrasa para Neto Oh Amorim Que é isso meu Neto Steven Vitória Luizão Lá vai Luizão Lá vai Luizão Luizão atrasa para Neto Lá vai Neto Ui O jogo vai acabar Pode ser o último ataque Apá Agora vão barrear a bola lá para a frente Steven Vitória Amorim Aymar Aymar para Silvio Na esquerda Lá vai Silvio O cruzamento Corta o Nieu Insiste Aymar Mas a bola chega E acaba o jogo Acaba o jogo A equipa faz um grande jogo Mas não conseguimos Vencer Acabamos então empatados A um com o Sporting E o Lima Falha um penalti Eu vou massacrar o Lima Até ao fim desta segunda temporada Por causa disto Não Estava a gozar Mas pronto Acabamos então o episódio Com um empate a um Em casa Contra o Sporting Eu acho que devíamos ter ganho Fomos superiores Fomos claramente superiores Como podem ver aqui 14 remates contra 7 4 deles à baliza 56% de posse de bola Contra 44 Fomos claramente superiores Mas não conseguimos Não conseguimos aproveitar As maiores oportunidades As mais oportunidades Que tivemos E acabamos então Por empatar em casa Com o Sporting A um Exatamente pessoal Ok Eu não vou falar com o gajo Não me apetece Vou só aqui avançar Para ver o resultado do Braga Só mesmo para isso Ok Iturbe vai assinar pelo Benfica Vamos aceitar Iturbe Assina pelo Benfica Contratamos então O Iturbe Com ser um grande jogador E pronto Pessoal Eu Pronto Vou acabar o episódio por aqui Eu espero que tenham gostado Estamos então em segundo lugar A dois pontos do Sporting Com os pontos que Braga Que ainda vai jogar E pronto pessoal Não conseguimos aproveitar Mas até Não conseguimos aproveitar o jogo Com o Sporting Para os alcançarmos na tabela Mas pronto Acho que foi um bom episódio No próximo episódio Vamos jogar com o Zedit em casa Com o Braga em casa E com o Estúdio fora Eu acho que vai haver aqui um jogo no meio Porque ainda faltam 10 dias É capaz de haver aqui um jogo no meio Mas não sei pessoal Ah não Pois é as seleções Não há nada Pronto pessoal Daqui o The Dice Lander É tudo Eu espero que tenham gostado Pessoal Não se esqueçam de deixar Os vossos notírios nos comentários Se me querem ajudar Cliquem no like Ah se ainda não se inscreveu o canal Subscrevam-se Se gostarem dos meus vídeos E ah Ajudem na divulgação no canal Pronto pessoal Daqui o The Dice Lander É tudo Espero que tenham gostado Então Até à próxima Tchau Tchau